E aí, queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patipe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite E se você quer achar uma galera pra conversar, quer bebê, se quer divulgar um canal no YouTube, quer enfim Entra no link na descrição que é o nosso grupo de Fortnite, tá muito louco E vambora que o bagulho aqui é insano, meus bons, já caímos aqui onde vai rolar O bagulho vai ser louco e vai ser aqui, velho, eu nem sei onde a gente tá, a gente tá em Retail Row E aquele maluco ali caiu full pra baixo, velho Tá, ele tá um pouquinho mais, tem vários caras um pouquinho mais pra baixo que eu, mano Retail Row é foda por causa que ela tem esses campos aqui no meio, ela é muito grande Eu vou jogar naquelas mansões ali do fundo São essas aqui que tem os sótãos Aquela ali é a melhor, mas eu vou ligar nessa aqui que já tá bom A gente vai cair nela e já quebrar o... Ai, uma arma roxa, eu vim daqui, velho Puta, aquele cara ali já vai dar uma sorte, hein, mano Eu, por outro lado, achei um bãozinho dourado, que pelo menos alguma coisa eu vou ter Uma arminha roxa também Tem um cara na minha casa aqui Tá, agora... Ai, ninguém pegou o negócio roxa lá ainda, hein Eu vou deixar o cara que tá aqui lutear Colocou trap Eu tô com mais SMG, que se eu colar no maluco, eu levo ele, entendeu? Tem um cara perdido ali, mas esse é o último que caiu e ele não tem loot Mano, era uma porra de uma... Esse cara é ele, velho Esse cara é ele, velho É a arma do jogo Mano, eu vou deixar o cara do jogo Vou tentar pegar a cara desse cara ali velho Vamos lá, vamos lá Beleza, eu tô com o loot bem forte, mano Só que eu tô com pouca munição E a gente tá fora do safe Beleza, mano, tomei só decisões certas Isso é um alívio Se eu conseguir explotear mais, um pouco melhor, né Esperar o barulho apavorar os cara Na real, queria que eles tentassem fugir da cidade Eu pego eles na saída da cidade, entendeu? Ai ai Eles não tem que passar por aqui, mano É o caminho Não tem outro jeito de passar por aqui Ó, ó, tá ali, ó, tá vendo? Beleza, matei Se nem assistia a loot, mas matei Ó, tá lá Beleza, moleque Toma essa snipada aí Essa arma é muito forte, velho No single é foda Porque um tiro você morre, né Isso faz dessa arma ser muito OP Trocar você por você Trocar você por você Vambora Agora eu preciso correr Que o choque tá chegando em mim Puxar a sicarele Toma cuidado Tentar fazer o caminho o mais reto possível Porque o choque não me pega Por enquanto deu bom, mano Por enquanto deu bem bom A gente conseguiu matar uns vacilão ali na cidade Mano, e pensar que eu caí Com uma arma muito fraca, né, velho Eu caí com essa MG Eu tive que jogar fogo safe E deu certo ainda, porra Saímos com uma Com uma sicarela E com uma Sniper Tá lindo Agora eu vou ter que aguentar Provavelmente eu vou tomar esse choque Até chegar, né É um pepino Mas eu acho que eu não vou ter muito Como fugir disso, não Vai me pegar Pior que ele vai direto na vida Essa bagaça, né, mano Ah, próximo choque eu vou arriscar menos Eu precisava arriscar aqui Dar uma limpadinha na cidade Matar uns caras Garantir um loot Não era uma má ideia, né Beleza Como que eu estivesse com 100 de vida Não dá pra curar mais do que isso Eu não peguei as bandagens Eu queria ter pego as bandagens Eu acho que eu fiquei com as granadas Sem querer, velho Ai, que sacola, viu Vamos por aqui que tem um rio Eu não vou pelo lago, não O loot lake é sempre uma porcaria De se passar Eu tô querendo Magic Hit que pode me deixar com 100 Mas é que por enquanto Como eu tô com 13 de colete É como se eu estivesse com 100 de vida já Então vale a pena eu dar uma segurada Se eu tomar um tiro de sniper Eu não morro Certo? Então eu tô consideravelmente tranquilo, mano Com o meu loot, né Eu tenho uma 12 Se a treta for muito de perto Apesar que mesmo de perto Eu vou usar a Cicarelli Mas essa arma é muito forte É muito forte, velho Nesse jogo essa arma É muito AP Vamos aproveitar, né Não é sempre que a gente acha A melhor arma do jogo Melhor que ela Só se ela fosse ela douradinha Hum Ela com Ela lendária Meu amigo Parece que vem com a embote junto Olha o cara lá Vocês viram? Em cima da montanha ali Não, matei Não Ai que merda Bom, tudo bem E aí ele para cacete Eu dei muito dano Não sei quanto de dano que eu dei Mas eu dei muito dano Viu o que eu falei para vocês? Como essa arma é forte Meu Deus Tenho pouquíssimo tempo Para vir lutear Vamos embora Até tentei comprar a treta com a sniper Quando eu vi que talvez eu não fosse ganhar essa treta A drop foi por ali, velho Eu estou muito bem equipado, mano Melhor que eu Agora só se tiver um cara com rocket launcher, né Rocket launcher vai ser um pepino Tem 17 pessoas vivas Eu já matei 4 baludo É, mano O bagulho está louco Se concentrar e tentar fazer uma partida da hora aqui Pelo menos chegar perto do final aí Eu vou ver um cara ali provavelmente para aquele que eu dei aquela snipada Ele vai parar para lutear, não vai? Acabei com o churro daquele ali Acabei com o meu churro, filha da mãe Foda-feira da mãe Foda-feira da mãe Caraca, mano Deixa esses caras pra trás É muito perigoso, velho Ah, que porcaria Opa, se morreu gente por ali é porque tem cara por aqui Fora que essa altura do campeonato é só os caras com arma bolada, né? Não, não, não Não, não, não Mano, ia cair um bicho em cima de mim Ainda bem na hora que eu tô jogando aqui, cacete Cara, é muita gente viva pra um círculo muito pequeno Isso aqui tá bem assustador Isso aqui tá bem assustador A cara que me ensinou pra claro Eu tava por aqui, né? Queria arrumar minha arma Porque ela tá nos atalhos muito ruim, mano Olha lá, olha lá, olha lá Acertei, mas não matei Então tá, tem dois ali Então tá, tem dois ali, dois atrás de mim Sério que você ainda tá de shield, filha da mãe, velho A essa altura do campeonato ninguém mais tá de shield, mano Eu joguei ele pras costas pro sniper lá, hein Então tá, tem dois ali Minha última cura, velho Tem cura ali, mas eu não consigo chegar pra pegar, não Ah, é sério, mano O cara me deu uma só O cara me deu uma só, mano Eu olhando pro loot do outro Olha, uma escarele dourada, do mano O cara largou uma sniper dourada Que foi a que ele matou com um tiro Pra me dar um tiro Mano, nunca olhe loot, velho Caraca, como é que o cara previu a movimentação, mano? Eu tava andando em círculos, velho Meu Deus Vai, né? Atirou mais ou menos no lugar Eu saí e voltei pro tiro, né? Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Não acredito Não acredito Ó, tem na base ali, ó O cara da base Ih, o cara da base saiu Construiu a base A base dele ficou toda cagada Tem só dois Aí ele dá Ih, aí, ó Pegou Ih Hum, errou, hein Caraca, campeão He-he-X-D Ah, risadinha, conversado Quero falar que morri pro campeão Quero falar que morri pro campeão Olha, olha o ângulo que o maluco tá mirando, velho Ih, tá nóis E agora? Quem ganhará essa batalha? Mais um airdrop No X1 Quem vai pegar airdrop no X1, meu querido? Olha o cara Olha o maluco rushou Hum Caraca, a treta está On fire Ah, o maluco avançou um pouco pra construir uma fortalezinha ali A trocação não para Temos uma casa de tijolos contra uma casa de metal Quem vence, não saberemos Mano, eu tô tenso, velho Tô tenso pelos caras, mano Ai Ai Nossa senhora Sniper contra Sniper Tio Você é maluco Chega Nossa, chega nessa etapa do jogo Eu já tô emocionado demais, velho Pior que esse maluco, oficialmente, ele não tem metal, né Então ele tá construindo todos os murinhos dele de tijolo Ele tá bem ferrado Porque se o choque fechar, ele não vai ter pra onde circular Eita, teria pego Teria pego Eita, nóis Tá derrubando a parede Nossa, moleque Essa treta tá da hora, hein, mano Olha como esse jogo é bom, velho Como ele proporciona coisas divertidas Esse cara aí vai ter que avançar O cara que me matou O RRXD tem que avançar Meu querido Ai, tomou Tomou duas Tomou duas e machucou, velho Foi pro choque mesmo? Ih, tu maluco foi pro choque, mano Tomou 20 de dano no choque Ah, mas jibrou, jibrou Mandou bem no jibre Mandou bem no jibre É um minuto, velho Ele vai ter que se curar Ele tem só a bandagem Ele vai conseguir pegar 75 de vida E vai tentar finalizar o cara Que tá ali dentro do próximo spot Moments de tensão Se você gostou do vídeo Que é mais fascinante Deixa o seu like Abriu Puxou a sniper Tentou achar ângulo Não tá conseguindo O advers... Eita O adversário abriu E ele não viu Hum, hum Moleque O bagulho tá louco Ele acertou uns trechos Ali que eu vi, hein Derrubou o muro Derrubou a árvore Estão os dois abertos Ai, meu Deus Tá com três de vida O nosso vilão RehexD E ele morreu E o Aluflama venceu Fletnet é um jogo excepcional Deixa o seu like Se você quer mais É nóis Não esquece de entrar no grupo Link na descrição Um beijo e tchau E o Aluflama venceu